Oi Fuzalá, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô bom, tô aqui trancado, trancafiado, encarcerado, fez tão bom Cês tão trancado também né Fubá? Fique aí, que já viu que a coisa tá preta lá fora Hoje eu acordei e falei assim, ai eu vou fazer um vídeo lembrando de as coisas antigas né Que eu gosto, parece que cês gostam também Só que daí a hora que eu bati a mão aqui Fubá, eu achei um lugar que tava lotado de cosméticos antigos Essas coisas de beleza antiga né E eu lembrei de cada coisa, eu falei, meu Deus, não é que eu usava isso? Então eu decidi hoje trazer só as coisas que cês usavam Pra dar cheiro, pra cabelo, pra creme, porrego, sovaco Todas essas coisas que cês usavam antigamente Que hoje cê vai olhar no mercado e tem nem a cor mais É desse que eu vou lembrar Fubá do Céu Eu tenho certeza que tem alguma coisa que cê já usou nesse vídeo Mas antes de mostrar Fubá, se inscreva nesse canal Faça alguma coisa Fubá, compartilhe nos grupos do Whatsapp Compartilhe no grupo da família, compartilhe nos grupos do Facebook Manda pra turma, faça a turma se inscrever aqui Fubá do Céu E o C já esteja inscrito também, não faça feiura Que não adianta mandar os outros E o C boneco não escreveu ainda Tem que escrever Fubá, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esses vídeos pra mais gente Espero que ele mande, não faça uma feiura dessa comigo também Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos ver as coisas antigas agora Fubá Vai só arrancando a teia de aranha e vendo Quem lembra dessa pasta de dente aqui da Colino? Você lembra até do comercial gente, falava assim Que é pra mostrar que o Alito tava bom né Gente, as pessoas que usaram essa pasta de dente é perigoso nem ter dente mais uma hora dessa Ai graças a Deus os meus tão aqui ainda É só obturação e casca, mas tá na boca ainda Pendurado, mas tá O shampoo da Colorama Fubá Ah, se lembra disso? É mais ou menos Nossa, mas eu nunca mais vi Olha, parece que eu senti o cheiro de shampoo agora Esse de babosa tinha na casa da mãe E o de ovo tinha na Colorama, disse que era ótimo o shampoo de ovo Gente, como faz tempo isso não Foi há 84 anos Eu usei shampoo da Colorama, eu usei shampoo da Colorama na minha cabeça Eu lembro até do comercial que era com a... como que chama aquela? Não sei Não lembro do nome dela agora Sei que ela fazia o comercial da Colorama Na época a mãe comprava na venda Meu Deus, quando nós estamos ficando velhos Fubá do céu Olha, dependendo de quantas coisas que nós conhecemos, nós já temos usado o Fubá Significa que nós já estamos ali ó, com o pé na cova Depois disso aí é só a ladeira abaixo Triste não? A Minancora, gente Eu tinha uma vizinha de quando eu era criança Muito tempo atrás De quando a Ana Maria Braga fazia comercial da Melissinha A minha vizinha já vivia com a cara branca de Minancora Parecia uma gueixa E ela falava que era bom pra tudo Qualquer coisinha que dava, ela tacava a Minancora Olha, no abuso brasileiro, ainda não arriscou a sorte De tá curando esse vírus que tá por aí com Minancora Porque os brasileiros são capaz, senhora Pior que a Minancora é coisa antiga, mas é atual, né Fubá? Porque se você for lá na farmácia, tá lá a Minancora Um monte de gente compra ainda, né? O Neutrox Eu tô velho demais, eu sou da época do Neutrox Né, que era uma coisa boa E era barata e era bom E funcionava, né? E a turma usava o tar do Neutrox mesmo Diz que é o primeiro Neutrox que saiu com essa embalagem Diz que agora não tá bom mais Diz que relaxaram o Neutrox, né? Gente, mas eu usei Esse Amasterol Meu Deus, a mãe passava E aquele batom 24 horas verde? Você olhava assim, era verde O maior que você passava na boca, ficava vermelho E depois era 24 horas O galo podia cantar que você não arrancava aquilo da boca Gente, existe isso ainda? Diga aqui pra mim Nossa, mãe, leite de colônia existe ainda, gente do céu? Eu lembro que diz que limpava bem o rosto, né? Era um negócio branco A sujeira saía, mas o cheiro de pobre ficava Nossa, mãe, arreganhava a carne A gente ficava assim, né? Eu adorava limpar com leite de colônia Eu me sentia Na verdade, eu queria limpar com a coisa melhor, né? Mas pergunto se meu dinheiro deixava Esfoliação naquela época era bombril e leite de colônia Não, mentira Esse perfume tinha lá na penteadeira da avó Gente, você já viram de perto? Nossa, parece que eu lembrei do cheiro do perfume Eu acho que não era muito bom, né? Porque desde quando eu conheci a avó Tinha aquele perfume A avó morreu e o perfume tava lá ainda De repente não era de usar, né? Era só de enfeite, vai saber Mas era chiquérrimo o perfume da avó Eu não lembro nem o nome Não tinha um negócio escrito o nome dele Era só o perfume Era só aquilo Vou passar o perfume Não mexa no meu perfume O shampoo Monange Ah, isso daqui era só gente rica que usava, né? Enquanto nós tava ali no Palmolive No Colorama No Aquamarine As meninas ricas da minha sala usavam Olha, na minha casa Um vidro desse servido em feito E eu não tinha coragem de usar Era muita ostentação a gente ter um vidro desse dentro do banheiro, né? A visita chegava e falava assim Não acredito Nossa, o shampoo Opus, fubá do céu Não sei se é Opus ou Opus Agora que eu fui lembrar desse, você acredita? Não tinha nem essa lembrança mais na minha cabeça Meu Deus, eu usei várias cores dessa Antigamente eu não escolhi o shampoo pelo que ele faz pro cabelo Eu pegava o shampoo, eu ia abrindo e ia cheirando O que tivesse cheiro bom É aquele que eu levava pra casa Não importava se era pra cabelo liso Ou eu tinha cabelo crespo Eu levava pra casa O sabonete fofo do ursinho Fubá do céu Ai, eu lembrei do cheiro agora Vocês lembraram também? A gente vai fazer mesmo essas coisas A gente vai lembrando do cheiro, né? Ai, eu morri de vontade de ganhar o ursinho do fofo Acho que nem tinha pra vender, né? Que a gente via no comercial Olha, gente, eu, olha Pra vocês verem qual que eu... Que eu lembro das coisas antigas Eu lembro que nessa época tinha um sabonete chamado Cachemir Buque Não sei da onde que veio Apareceu na minha cabeça agora Vocês lembram desse sabonete, meu Deus do céu? Vocês lembram do fubá do céu? Tá eu e o C aqui, ó Por igual você vai levantar a mão e Jesus puxar Nossa, mas o colorama de antigamente O esmalte e fubá do céu O colorama ainda existe Não existe, fubá Eu não sei que eu não passo esmalte Uma lembrança boa que eu tenho dos esmaltes Porque a mãe gostava muito de esmalte vermelho Antigamente só tinha os vermelhos, né? Hoje que apareceu os outros Mas antigamente era vermelho, rosa Mas alemão, roxo Aí a mãe pegava umas pedras Aquelas pedras redondinhas assim Ela pintava pra mim com esmalte Esperava secar E dava de presente pra mim Eu tinha várias pedras pintadas de esmalte Eu dava até pra professora de presente Como se fosse uma coisa preciosa A professora pegava Não sei se ela guardava Ou se ela pinchava na rua depois Mas eu dava de presente Gente do céu Cada lembrança que vem na cabeça da gente, né? Cada imagem é uma lembrança Igual quando eu vejo os talão de água e de luz aqui em casa Eu lembro das minhas contas O talco vinóleo, fubá do céu A avó usava A avó comprava a latinha de talco Que antigamente era na latinha Você apertava e fazia pop, pop, pop Da avó tinha um negócio redondinho assim Parecia uma tampinha assim de maionese Só que maior Daí ela colocava o talco Daí tinha o tipo de uma esponjinha Dessas que a gente usa pra passar maquiagem hoje Ela colocava em cima e fechava a latinha Daí todo dia depois que ela tomava banha Ela abria a latinha Pegava a esponjinha Batia na cara assim o talco E saia toda pomposa e cheirosa E era um cheiro louco de gostoso E vinóleo, né? Olha lá Vinóleo Sensível diferença Ai quanta coisa, né? Fubá do céu Porque ficar bonito antigamente Não é igual hoje Você vai no salão As pessoas te deixam bonito Você vai no mercado Numa loja Já tem um monte de produto pra ficar bonito Pra ficar um bonito cabelo Por exemplo O que que a gente fazia? Primeiro de tudo Lavava o cabelo com shampoo aquamarine Se pudesse Lavava bem Que era pra tirar o cardio grosso Daí passava um creme rins Na cabeça Se você não tivesse o creme rins Você passava o Yamasterol Daquele amarelinho E chacoalhava bem na cabeça Daí depois As pessoas mais pobres Colocavam a sacolinha na cabeça Que é que eu faço até hoje Os que tinham um pouquinho mais de dinheiro Os que conheciam o catálogo da Avon Pegavam uma toquinha E tinha um fio que você colocava na tomata E aquele negócio esquentava Esquentava Chegava fedepião e cozido E se você correr no risco De dar um curto circuito Você morria no trocutado Ali ó Com a toca grudada na cabeça E o fio grudado na força Imagina Depois que vergonha Viu os bombeiros ter que desgrudar a gente Com a toquinha na cabeça Fua do céu Tem aquele shampoo Que era dois em um Que antigamente tinha Deve ter hoje também Não tem? Mas antigamente era o Pert Plus E o Dimension dois em um Tinha até comercial Não lembro como que era o comercial Mas tinha E lembro que tinha também E essa mãe ganhou uma vez Gente do céu Era uma caixa assim Com um negócio de perfume Não sei Eu sei que o nome chamava Alma de Flores Quando eu fui morar no seminário Ah se você não viu Fubá Tem um vídeo aqui Mostrando o seminário Que eu já morei Eu já morei no seminário Fubá Fui expulso lá do seminário Mandaram eu embora Corraçaram que nem um cachorro de lá Depois vocês dão uma olhada aqui Mas voltando Lá no seminário Tinha um amigo meu Que tinha os negócios de alma de flores E daí no dia da limpeza Nós esperávamos ele sair do quarto Nós pegávamos o desodorante dele O alma de flores Dava uma esguichada boa no chão assim Devolvia o perfume sem ele ver Depois pegava o pano úmido E passava no chão Mas ficava um cheiro gostoso Fubá do céu Meu amigo nunca ficou sabendo disso Esse daqui é da época De quando a palmeirinha Brincava de comidinha ainda Lembra desses batons encaixáveis Que a gente tirava de cima E encaixava embaixo Assim eu não sei por que era assim Vinha várias cores né As meninas da minha sala Tinham morrindo A vontade de passar Fubá e não podia Que homem naquela época Não podia passar batom Não é igual hoje Parece a rapaziada Estou se pintando assim Na minha época Se eu relaxo no beijo Era uma surra que eu levava Que eu nunca mais ia esquecer Apesar que isso é fusão Eu já passei aqui Eu não lembro Mas eu devo ter passado É bem cheio Pra terminar Tem esse daqui Fubá Esse 4 away né Eu acho que existe hoje ainda Mas eu lembro Que é de antigamente O perfume doce Mais doce doce Que essa pessoa Passar no corpo Sai no sol A hora que ela começa a suar Chega a juntar a beia Nela tem que sair correndo Na rua Senão o Perigoso Formar uma comédia Debaixo de sovaca Aqui ó Gente do céu Do perfume doce Essa pessoa foi na floresta Passear Perigoso urso lember De tão doce que é Lembrar dessas coisas Meu Deus do céu Nós tamo capengando Fubá Não é fácil não Meu Deus Quanta coisa antiga Que nós lembra Não Mas é gostoso lembrar né Fubá É coisa de antigamente Tamo ali com o pé na cova Mas é gostoso lembrar Vem cada lembrança gostosa Na cabeça da gente né Eu espero que você tenha Se divertido nesse vídeo Espero que você tenha Tendo um monte de lembrança boa Espero que você tenha lembrado Muita coisa legal na sua vida Espero que você tenha lembrado De muita gente Que fez parte da sua vida E eu espero que vocês Não esqueçam de mim Fubá Não me deixam nesse YouTube Sozinho aqui O meu objetivo É sempre deixar vocês felizes E que vocês se divirtam Aqui embaixo A playlist Tá cheio de vídeo Pra vocês Deu uma fuçada Tem outros vídeos antigamente Se você não viu Deu uma olhada ainda Fubá Aqui do lado Tem dois vídeos pra vocês ver Deu uma fuçada Que você acha de gostar De um dos dois E sorria bastante Fubá Sorria sempre Nem que você não tem os dentes Mais Fubá Se você tem dentadura Sorria Se você tem ponto Sorria E se você não tem dentes Sorria só com o gomo Da olhada mesmo Não tem problema O importante é sorrir Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo